Em breve, Evonei Fernandes, em todos os botecos do Brasil, e nos cavarés também. Despeite o Pai da Seresca! Uma semana sem você, sete dias bebendo, descobri o que é sofrer. Tá doendo, tá doendo, uma dose pra solidão, duas doses pra saudade, e o que ela fez foi maldade. Eu não queria estar aqui, mas não tem pra onde ir, que o toca é só mais uma hora pra mim. E o ceresteiro toque, eu aqui e agora, bebendo sozinho. E o ceresteiro toque, eu chorando agora, ao som do tecladinho. E o ceresteiro toque, eu aqui e agora, bebendo sozinho. E o ceresteiro toque, eu chorando agora, ao som do tecladinho. Uma dose pra solidão, duas doses pra saudade, o que ela fez foi maldade. Eu não queria estar aqui, mas não tem pra onde ir, que o toca é só mais uma hora pra mim. E o ceresteiro toque, eu chorando agora, ao som do tecladinho. E o ceresteiro toque, eu aqui e agora, bebendo sozinho. E o ceresteiro toque, eu chorando agora, ao som do tecladinho. E o ceresteiro toque, eu aqui e agora, bebendo sozinho. E o ceresteiro toque, eu aqui e agora, ao som do tecladinho. E o ceresteiro toque, eu aqui e agora, bebendo sozinho. Essa aqui é porreta Segura o coração, dá mais bancada Você sempre fez os meus sonhos Sempre sou dos meus segredos Já faz muito tempo Ainda me lembro bem O meu coração não sabe contar os dias Na minha cabeça já está tão vazia Não é a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja o seu passado Mais que uma página Que foi no seu diário arrancada Quem sabe canta aí Sonho, choro e sinto Que resto alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Na minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Ainda me lembro bem Ainda me lembro bem O meu coração não sabe contar os dias Na minha cabeça já está tão vazia É a primeira vez É a primeira vez Ainda me lembro bem Ainda me lembro bem Talvez eu seja Talvez eu seja o seu passado Mais que uma página Que foi no seu dia Que foi no seu diário arrancada E aí Sonho, choro e sinto Que reje alguma esperança Saudade Saudade Quero arrancar essa página E aí Na minha vida Aí Toma Toma Aí Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Agora respeite o pai da Seresca Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga Ela não é rapariga De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento É investimento Com retorno garantido Mas ela não é rapariga Ela não é rapariga Ela não é rapariga É vendedora É vendedora de prazer Basta uma hora Sim, seu irmão Rapariga sim Pra o que? Porque ela faz Atividades sexuais remuneradas E quer dizer o que isso aí? É quenga Rapato e respeito Amor é alheia Rapaz Quenga é tu rapariga Isso é vergonha Tu não vale nada Puto Seu irmão Onde se ganha o pão Não se come a carne Onde se ganha o pão Não se come a carne Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Esse teu jeito de me abraçar Esse teu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você Que cantou Quanto mais você me abraça Ai! Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu não teria nenhuma razão Pra me ver É por você Que cantou Ai! É por você Que cantou Oi! Toma! Pebe! É a cereça do Ventura Daniel Ventura do avião Olha tem que se decidir carai E tá gravando E tá gravando E tá gravando Nada E tá gravando E tá gravando É por você É que o relógio É que o relógio tá girando Tá girando Tá girando E eu tô aqui perdendo tempo Perdendo tempo Cheguei no meu limite Se não muda Se não muda sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E eu não tô levando Nada Nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer Em questão de segundo Mas pra facilitar Pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Ah, ah, ah Rapaz, falando de saudade Só me lembro da TV Grobinho Já Grobo tirou pra botar uns programas aí Nada a ver Nunca vou perdoar Essa covardia Era bom demais Passava Dragon Ball Passava Caverna do Dragão Eu não sou o Tchola não Mas aqui é por lá eu ainda assisti os clubes da Zwing Não tem nada a ver Eu gostava também dos Paulo Renda Eu sempre era o vermelho Tava briga lá em casa Mas foi a cor Essa aqui Essa bate forte, viu? Essa bate dourada E quantas vezes me ouviu Quantas vezes me falei A falta que você me faz Na minha vida E quantas vezes me negou Teu abraço, meu calor Depois que a gente se casou Veio a rotina E quantas vezes tive ataque de paixão E me declarei E mas foi tudo em vão Maridos e esposas não são diferentes De um casal de namorado Oh, oh, oh... Pois seu amor é um simples toque Em tuas mãos Acende-me a paixão E aí! Oh, quantas vezes eu me lembro De você, me jurando, me dizendo que eu sou a sua vida Pois sem você o meu amor não vale nada Meu amor eu quero ser a sua eterna namorada Que delícia Mas isso é uma serestada Ai, 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 ai Sinto teu perfume no ar, no lençol do meu travesseiro Sinto um vazio imenso, um atalho pro desespero Se desespera não, Roberto Aquele amor tão bonito, mais belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz No seu coração Tô com saudades de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu apanha O que é, Roberto? O que é, Roberto? Tá chorando? É sofrida demais Essa música se eu amar Essa música de o que? O coração de... De todo mundo bate Só o meu que apanha Hum Que cara você tá chorando, rapaz? Capa rap, pão, munha, véi Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz Do seu coração Tô com saudades de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu que apanha Acaba ré e frouxo O coração de todo mundo bate É o meu que apanha Tu é tudo Tu merece sofrer mesmo, caramba Tu é muito bom É pra mandar do véio da mulher Ela for agar de sapato de tu, pô Rapaz, a coisa mais feia que eu acho É um homem barbudo chorando Pra minha coisa é a mais feia do mundo Sai daqui de perto de mim Corre nóis, gente Ave Maria, essa aqui é muito boa Amado Batista Sou, 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 o amor passageiro Que vai passando Na tua vida Eu disse sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser me, eu me agora Só agora eu nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais E se você quiser me, eu me agora Só agora eu nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ei, moçada de ouro Oi Desse jeito eu vou sair daqui bem, mano Vamos nessa Assim E vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter você E não Posso ficar Nem um minuto Junto com você Junto com você E se você quiser me, eu me agora Só agora eu nunca mais Vai Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me, eu me agora Só agora eu nunca mais Eu gosto disso, tô com o seu agarradinho Nunca mais Esfrega Esfrega Ou nunca mais Em breve Evonei Fernandes em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Agora respeite o pai da seresta Chama Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras Só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu, você, o ma e ela Eu, você, o ma e ela Eu só quero uma noite de amor Como as outras Só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu, você, o ma e ela Rapaz, essa mosca eu só lembro da Rafaela A princípio eu ia cantar bem assim Eu, você e a Rafaela Ô, o ma e fica três pessoas, né? Eu, ele e a Rafaela É três pessoas Eu, você, o ma e a Rafaela Você quem no caso? Aí é outra coisa aí, né? Chamar três pessoas Como é que chama três pessoas? Severo com isso Essa é pra quem tá amando muito Que tal comparação cheia de amor? E, baby, eu te quero e tu não sabe O amor que ainda existe em mim E, baby, eu te quero e tu não sabe O amor que ainda existe em mim Eu quero você pra mim E, baby, eu te quero sim Eu quero você pra mim E, baby, eu te quero sim Você me tem, você me faz Baby, eu te quero e além do mais Você me tem, você me tem, você me faz Baby, eu te quero e além do mais Só você e eu 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 Com violão Com velho E aí, Dinho E aí, Dinho Em breve Eu vou Ney Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Agora respeita Que eu sou teu pai Tua obrigação é vir aqui Todo dia de manhã cedo Me pedir bênção Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou seu marido E vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses macho E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou seu marido E vim te buscar Ah, você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses macho E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Sou eu quem trabalho E pago sua bebida Sua roupa Seu carro E a sua comida Ah, por isso eu quero Eu quero e tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Por isso eu quero E eu tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Me respeita Rapaz Que eu sou É teu marido Você tem que me respeitar Assim como eu te respeito Sou teu marido Não sou teu amante Não, viu Assim, eu tenho Um amante Mas eu não sou teu amante Então você tem que me respeitar Eu pago bebida Pra tu e pra ela Nunca faltou E não me cobre Bom exemplo não Eu sou o maior exemplo Não fui eu que paga o seu mundo Então a obrigação de arrumar Também não é minha não Sou eu quem trabalha E pago a sua bebida Sua roupa Seu carro E a sua comida Ah, por isso eu quero E eu tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Por isso eu quero E eu tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Ah, eu gosto de mulher mesmo safada E quando eu chego do serviço Ela esteja me esperando Só de bebida Faz Seresta de verdade É aqui com a aventura É chorando e bebendo Vem comigo assim E tenho um coração Dividido entre esperança e a razão Ave Maria E tenho um coração Bem melhor que não tivera Porque esse coração Não consegue se conter No ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para os seus lípidos Arquário mergulhando A minha borbulha de amor Vai te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfrentar de fora Em sua cintura Para você lhe dar de amor A luz da lua A luz da lua Nascer nessa loucura Dentro de ti Se canta coração Fale não Essa alma necessita de ilusão E sonha coração Não te enches de amargura Esse coração Não consegue se conter Para enfrentar de fora Para enfrentar de fora Em sua cintura Fazer sem letras de amor A luz da lua Nossa senhora Essa loucura Dentro de ti Uma noite E nos cabareta também Quando acordar de manhã E tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também é minha Escreve meu nome com a ponta do dedo Nas sobras de pão Nas sobras de pão Sobre a mesa Acenda um cigarro Dispensa o café Pense na minha tristeza Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também é sua Amigos perguntam Como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo E dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Nossa, se não ligar pra mim Eu também não ligo não Eu sou orgulhoso Eu sou nojento Ah, eu sou nojento mesmo Letícia, não me liga mais não Que ela sabe de nada não É com a minha Amigos perguntam Como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo E dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Agora respeite o Pai da Seresta Depois De sonhar tantos anos E fazer tantos planos Um futuro pra nós Depois De tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Eu disse Feliz também Depois De var a madrugada Esperando por nada De arrastar-me do chão Em vão Tu virastes as costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Quero que você seja melhor Dei de ser melhor também Eita Tô no coração É, eu me trago É, eu me trago isso De mais barato que tiver aí Eu quero sofrer Eu quero ressaca Meu bem Meu bem Vamos ter liberdade Para amar a vontade Sem trair Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz Vem de ser feliz Vem de ser feliz Que você seja feliz Essa barra quer gostar Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar De você De você De, 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 dê De, 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 de,ê De, 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 de,ê De, 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 dê De, 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 de,ê Eu sou mil vezes Fica bebendo aqui Amanhã seja ressaca De que sair de um rolê Tão bom Igualmente tá aqui E trabalhar amanhã Acomination Se estou na sua casa e quero ir pro cinema, você não gosta Um hotelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Quem também não quiser ir trabalhar amanhã Assim como eu não vou Eu tenho contato de um caba bom aqui que vende atestados Chama no estragar que eu vou te passar Arroba Evonei Fernandes Já manda o dinheiro aí na frente Manda o pix Essa daqui é pra quem deu a volta por cima Em tudo Porque uma coisa é certa O mundo nunca para de girar Agora todo mundo batendo o dedinho pra cima E girando agora Vem comigo assim O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Que coisa linda, gente Vem! Sou fã das voltas que o mundo dá E não adianta Por mais que o tempo passe o mundo gira Verdade Tá com saudade, vai continuar Desapega, inventa pra outra as suas mentiras Amar teu sorriso, hoje prefiro o meu E tanto eu apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não me queria por perto Já que me perguntou Quer saber como estou Estou muito melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Já que me perguntou Quer saber como estou Tô muito melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou É uma serestata